E quem diria que nós chegaria nesse patamar Pra te amar, hoje tá difícil Porque o meu ofício é me pratear Platinar, meu primeiro disco Sem correr o risco de que eu vá falhar 4-0 a cada vez que eu pisco Esses bichos eu risco, deixa eu trabalhar Faz no 100, a gente fica tão ansioso Pra chegar no 100 e depois esquece tudo Aí família, chegamos a grande final Da edição 132 da Batalha da Aldeia, certo? Agradecendo de coração, mano O nosso patrocinador da semana É o que? A Dega Paredão Pra vocês verem que o bagulho dá certo, parça Olha o jeito que eu tô Dá efeito, família Dá tudo certo, tá ligado? Eu tô legal, eu tô night Legal? Aí família, pra quem chegar e ligar na madruga Pro A Dega Paredão Pode ser 4, 5 horas da manhã, mano Onde estiver tudo fechado, os caras vão atender você E vai levar na sua casa o goró, tá ligado? E tem 5% de desconto Se você falar Eu liguei através da Batalha da Aldeia, mano Pra você, traz essa cachaça aí pra mim, mano Que eu tô aqui curtindo uma Batalha da Aldeia Aí é 5% de desconto, mano É isso ou não é? Então é nóis, caralho Uma salva de palmas pra Dega Paredão aí, mano Estabelecimentos no Parque Viana E também no Jardim Tupã Valeu, cachorrada É nóis Eu vou trazer dois MC pra cair pro Bang Bang O que vocês querem ver? Sangue, 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 sangue Eu vou trazer dois Trap Star pra cair pro Bang Bang O que vocês querem ver? Sangue, sangue, sangue Te matou, meu mano Ah, chego nessa rinha O prêmio é uma cesta de bebida Mas eu preferia fosse uma cesta de coxinha Mas agora, mano, o que eu falo Minha rima agora se encaminha Esse cola no baile da 17 Ele só fecha com coxinha E aí, faço minha rima, meu mano Te mato na improvisação Não rola com coxinha Mas minha rima não é mole, não é colchão Mas eu faço minha rima, mano Ei, minha rima agora chega sem ideia Te mato, é o ponto e final E agora que eu mato você Vem em parênteses nessa colcheia Cê não entendeu fazendo Minha mente já tá cheia E eu te mato, meu mano Sou tipo Jesus Liderando a ceia E cê não consegue, mano Porque seu produto é ceia E você não incendeia E você é tipo Judas, mano Só acredita em sante ceia Vem de ar, vem Vem, Mike Falou que é Jesus O verso não convém Esse Jesus não dividiu a santa ceia com ninguém Aê, sério, mano Sabe, você comeu tudo Por isso tá ligado, meu mano Que eu vou te batendo agora Nessa fita Você sabe que eu te executo Você falou aqui, meu mano Que eu fecho com coxinha Só que você Pra não ser enquadrado Com coxinha Cê dormiu de coxinha Ei, não sei se cê vai pegar Toma esse fatalite É brutalite Que é pagar de pá, meu mano Só que felizmente Não dá pro dualite Que é pagar de pá Só que, meu mano Eu faço agora um estardalhaço Você falou de coxinha Porque nessa batalha Agora eu te arregato Ei, não sei se cê vai pegar Rima agora Cê vai desapegar Cê tá ligado Você é Jesus Na cruz agora Sabe, eu vou pregar Só que, meu mano Cê sabe Nessa fita agora Eu não tô desenvolvendo O cara ajudou com as bebidas Cê queria coxinha E ainda tá desmerecendo Vamos lá Barulho para cima Mas não bota Marquei 1 a 0 Mike Terminou, começa Independentemente Vai ter que dividir comigo E aí, família Vai isso aqui, porra Olha esse vinho Meu Deus do céu Sua prima foi pro inferno Porque zoou cadeira Ante o que vocês querem ver Segue, 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 segue Sua prima foi pro inferno Porque zoou cadeira Ante o que vocês querem ver Segue, 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 segue Se você bebesse um álcool Você fique achapado Mas só bebe refri Tá com gás todo acumulado Aí não dá, meu mano Para de tomar Dolly Não me enrole Tá ligado, mano? Que se te enrolar Você fica parecendo um rocambole Ei, tá ligado, mano? Que eu vou te batendo agora Nesse ataque Você fica parecendo um rocambole E você perde pro rocaguê E você ronca quando dorme Com o coxinha que eu falei Tá ligado, né, meu mano? Na fita Você sabe, meu mano Esse que é o delay Você que dorme com o tal do coxinha Eu vou rimando Essa aqui é a rixa Mano, você dorme com o coxinha Pé de enroladinho ou de salsicha Ei, tá ligado, né, meu mano? Tio, esse que é o beat Pé de enroladinho ou de salsicha E nele sabe Você dá ré no kibe E aí, morta! E aí, morta! Demorou, 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 demorou Já que a pessoa é um maldoso, mano, eu te mato Nessa fita você perdeu Falou que eu até cheio de gás Pena por ser que você é judeu E agora que eu te mato, meu mano Mostro assim que essa é minha sina Isso é o atestado de óbito, mano Eu sei que hoje você que assina Não consegue, mano Que eu falar rima agora Você enxerga por outra ótica Para de falar de dar ré no kibe Que essas rimas é muito homofóbica E esses caras eu falo a rima Agora eu chego aqui sem divã Volta-se, se os caras dá ré no kibe Eu vim com o flow rico da lação Entendeu? Mano, nessa fita eu te mato agora, irmão Mano, eu mato você, meu mano Que eu falo agora na situação E agora, meu mano, eu falo Missão dada e missão cumprida Com oito ele cuida da pinga Agora além da vida ele cuida das minhas comidas Terceiro! 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 Não foi Não, família Mano, foi uns 20 por 7 Vamos lá! Barulho para as rimas do Mike! Mota! Ae, o Mike começa, certo? Então, solta nó, DJ! É o último round da noite, família Vamos celebrar daquela melhor maneira possível Geral, com a mão pro alto aí, Mano Vai! Vai! Salve, DJ Duda! É nóis! E aí, ó, fechou! 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 Podio homofóbico O verso agora não atrapalha No segundo round você passou pano pra nazista só pra ganhar uma batalha Ei! Falou que não gosta de bebida, esse que é o proceder Ele não gosta de bebida porque a garrafinha tá parecendo com você É, mano, o que eu falo Nessa fita chego no boom e no clap A garrinha parece um barril E eu apresento um barril de rap E cê não consegue fazer, meu mano Passa uma rima agora no tonta, mano Se o cara derra no kibe Minha pergunta Que que cê tem contra? Eu vou rimando, meu mano, sabe que é no compromisso Esse é o mota, saiu do barril do rap Tipo o Chaves falando isso, 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 isso Ei! Peço agora, meu mano, não acemele Abaixa a orelha que eu tô falando com a mula E não com os carrapatos dele Ah é? Tudo bem, mano Ah, te mato, te mato Ah, agora que eu falo Ah, eu sou carrapato E vou ser piolho na cabeça dos outros Fazendo a rima agora da falha Te mato, eu sou Chaves, mano Isso, isso, com a folhinha da batalha Chamo de piolho, mano Sua rima não é de periferia Piolho que passa de cabeça em cabeça Até passa a minha ideologia Ei, não sei se cê vai pegar Mano, essas vocês perdeu Tá ligado, né, meu mano Cê quis me atacar nessa fita Só que não procedeu Que piolho? Aquele que fala de dar rei no kibe Fazendo uma rima então Agora que eu incendeio Não adianta, meu mano Você tá pagando de fiscal de cru alheio Faço minha rima então Agora, mano, que eu faço a rima sozinha Depois ele puxa o grito Derruba o gordinho O assunto era piolho, mano O verso não convém Só que pra tirar os piolhos daqui Tem que ser um litro de clear man Aê Tá ligado, mano Fazer não freestyle Verso não convém Aqui de bater cê não tem coragem Coragem cê cria, man Passa dez litros de clear man A rima na etapa Pum Clear man não tira piolho Clear man tira caspa E agora Faço minha rima Mas eu te mato Então pode pá Ele é tão nóia Que tira as caspas do cabelo E depois se põe a cheirar Palmas pra essa batalha familiar Palmas pra essa batalha Vai, 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 vai Aê, mano, vamos lá Quem começou mesmo foi o Mike Barulho para as rimas do Mike Barulho para as rimas do Mota Mike campeão da edição 132 Na batalha da aldeia Faz favor E aí, você é menor de idade? Menor de idade Mentira, cadê o LRG? Pega o RG Se for menor de idade Vai ficar comigo isso aqui, família Eu vou levar Que eu já tenho RG Menor não pode Menor não pode Menor não pode Ele fez aniversário? Ó, o Big Mike É o parceiro de trem dele lá, mano Tem que mostrar RG Menor não pode Cara, só espera uma brecha nossa Batalha da aldeia Tem que dar exemplo pra sociedade Tá alcoolizando as menores de idade aí, né Que coisinha de Jesus Vamos ver Olha ali, que coisinha E de malia E de malia Mas aí Você nasceu em 2000 Dia 27 de outubro Você fez mesmo Você fez 18 anos Parceiro Essa geração 2000 Eu vou te falar, viu E aí Faz o freestyle do campeão aí